O início, o fim e o meio para o mago Raul Seixas A canção começa introspectiva Voltada pra si mesma Uma busca incessante pelos quatro cantos do mundo Que culmina num encontro com uma entidade Que vai revelar verdades profundas E inspirar a utilização de um acorde alienígena Que vai disparar uma espécie de invocação De um eu lírico multifacetado Onipresente Que é tudo e é nada ao mesmo tempo A canção libera um roda moinho De vento e energia Que explode no mantra transcendental Sugerindo o ciclo eterno Da vida Da morte E do renascimento Assim a canção termina com a afirmação Que a canção e nós mesmos somos E nós mesmos